E a gente volta a falar agora da carta pela democracia lida hoje na faculdade do Largo São Francisco. Temos um convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos conversar com o desembargador José Renato Naline, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e que também assinou esse manifesto. Boa noite, desembargador. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse fato tão importante, não é? Que são essas cartas. Várias cartas, né? Inclusive a Academia Paulista de Letras, que eu estou presidindo hoje, também fez um manifesto elaborado pelo embaixador Rubens Barbosa e é um manifesto muito prudente, muito sensato e muita elegância, não é? Desembargador, queria saber do senhor quais os próximos passos. E agora? Já tivemos toda a mobilização, a coleta de assinaturas? Foi um assunto que tem dominado a opinião pública já há algumas semanas. Isso ganhou atenção e hoje foi coroado esse movimento todo com a leitura no evento hoje realizado aqui no centro de São Paulo. Mas e agora? O que é que o senhor e outros organizadores desse manifesto, outros signatários das cartas, esperam como efeitos práticos desse movimento a partir de agora? A carta, ela atraiu a atenção de pessoas de todos os níveis, de todos, toda a escolaridade e sem escolaridade também, não é? Nós temos assinatura de vários ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, de ex-ministros da Justiça, de muitos professores das universidades públicas, de empresariados, de muita gente, mas também de domésticas, de assessoristas, operários. É muito bom verificar que a nação acordou para defender a sua democracia, não é? Era de se estranhar a passividade dos brasileiros diante de algumas ameaças, de rompantes, de coisas ditas ao sabor da emoção, não é? Mas isso tudo faz com que a credibilidade na democracia oscile. E não é bom que haja essa oscilação. Nós precisamos de instituições muito sólidas, muito respeitadas. E respeito é uma coisa que estava faltando no Brasil recente. Essa polarização, você vê famílias se desentendendo por causa de questões políticas, não é? Amizade se rompendo, grande número de pessoas já não assiste ao noticiário de receio de depois assumir uma posição e ter de ser confrontado por aqueles que pensam diversamente. Então, a grande lição dessa carta, são várias cartas, né? Mas a grande lição é mostrar que antagonismos podem se contemporizar, sentar mesmo à mesa, dialogar. Nós temos que respeitar as opiniões, não é? Ouvir com paciência e tomar as nossas decisões em qualquer área depois de muita meditação, não pode ser no impulso, no rompante de qualquer provocação, né? Então, eu acho que a partir de agora, eu acredito que essa manifestação, essa mobilização da sociedade vai continuar, né? Nós estamos muito próximos à eleição, nós temos aí dois meses praticamente e é muito bom que o clima seja de debate, de ouvir o adversário. O adversário não é necessariamente um inimigo, não é? Então, é saudável isso. E o que me parece importante é que nós estamos com isso, de certa forma, resgatando a promessa do constituinte que falou em 1988 que a nossa democracia deixaria de ser meramente representativa para ser uma democracia participativa. O que significa isso? Em todo o mundo, em todo o planeta, a representação está muito deficitária. Ninguém se sente realmente representado, não é? E o Brasil tem muitos motivos para não se sentir representado quando o Congresso faz orçamento secreto, que é uma coisa surreal. O orçamento, o dinheiro do povo ser destinado secretamente, sigilosamente ao sabor dos bairrismos, das questões eleiçoeiras, não é? Então, o povo acordando, não é, Lívia? O que você ia dizer? Estou falando muito. A Cristina Grêmio tem uma pergunta para o senhor, desembargador. Pois não. Pois não. Desembargador, o senhor mencionou algumas cartas aí, sem dizer exatamente quais são, e eu estou lembrando da carta que eu mencionei agora, que já tem quase um milhão de assinaturas, elaborada pela Associação dos Advogados de Direita, que chama-se Carta pela Liberdade, e que está questionando o que vários milhões de brasileiros questionam desde o ano passado, que são arbítrios, inconstitucionalidades, prisões ilegais, advogados sem acesso aos autos dos processos para poder defender seus clientes, tudo na alta cúpula do judiciário. O senhor não acha que isso é ameaça à democracia? Que isso coloca em risco o nosso Estado de Direito? O problema do Supremo é que nós fizemos uma Constituição analítica, uma Constituição enorme, não é? Nós tornamos matéria constitucional aquilo que não precisaria ser. A nossa Constituição, uma das maiores do mundo, só é maior do que a nossa, a Constituição da Índia. Então, isso faz com que todas as coisas cheguem ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que há um excesso. Nós precisaríamos, sim, rever, não é só o Supremo. O sistema justiça ainda não passou pela profunda reforma estrutural que se esperava. Para um país como o nosso, com 33 milhões de pessoas passando fome, com 14 milhões de desempregados, nós poderíamos ter um sistema judicial ou um sistema justiça, melhor dizendo, mais simples, mais singelo. Nós não precisaríamos de quatro instâncias. Você veja que hoje o juiz de primeiro grau, que deveria ser o mais prestigiado, porque aquele que toma contato direto com a prova, que houve testemunha, que houve vítima, que está ali na flagrância da lesão a qualquer direito ou interesse, ele, na prática, ele elabora uma minuta de decisão, porque ela passa correndo pelo tribunal de segundo grau, tem que chegar ao STJ, que vira uma terceira instância, e vai ao Supremo, que é quarta instância. Então, o defeito é esse. É lógico que os ministros do Supremo, eles poderiam ser mais prudentes em termos de deixar de viajar tanto, deixar de atuar monocraticamente, pedir vista dos autos e depois não devolver aquela questão da repercussão geral, que é saudável. O ministro pede vista daquilo, dizendo que vai repercutir em toda a jurisdição, e depois não devolve. Ficam milhares de processos parados nos tribunais inferiores. Isso desprestigia a justiça, não é? Eu tenho muita inveja da Suprema Corte japonesa. Vocês conhecem algum grande ministro japonês? Não. A Suprema Corte japonesa se reúne a portas fechadas, sem televisão, e a decisão é do Supremo, é da Suprema Corte, não há voto vencido, não há protagonismo, não é? Eu acho que nós poderíamos seguir um pouco isso. É lógico que o Japão é outra civilização, é outra cultura, mas o excesso de protagonismo dos ministros contribui, sim, para gerar uma falta de credibilidade. O Supremo já foi muito mais respeitado. Algumas décadas atrás, nós tínhamos nomes como Nery da Silveira, Moreira Alves, César Peluso, que eram pessoas respeitadíssimas. Hoje, alguns ministros não podem entrar em restaurante, são vaiados dentro de avião, ou nos aeroportos, tem que ter segurança. Isso é também um pouco de responsabilidade do Supremo. Ele deveria voltar a ser uma corte constitucional. Muito bem, ouvimos aqui o desembargador José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Obrigado mais uma vez, desembargador, pela entrevista. Uma boa noite. Até uma próxima. Eu te agradeço. Um grande abraço.